Estamos de volta aqui para vocês, para falar mais um pouco sobre o Livro dos Espíritos, um livro escrito por Allan Kardec e pelos Espíritos. Lembrando que essa parte que a gente está falando, a forma com que a gente está lendo o livro, é um formato de aula para vocês poderem entender melhor esse assunto. E a gente vai entrar mais cedo hoje, nessa parte terceira. Eu vou fazer essa leitura como uma segunda leitura de hoje do Livro dos Espíritos para vocês, na parte terceira do livro. Por quê? Porque nós estamos falando sobre a homossexualidade e o Espiritismo. E o livro do Divaldo Franco, Sexo e Consciência, nos aponta para essa parte. Eu achei interessante colocar ela para vocês hoje, já que a gente está falando de atendimento fraterno, de como conversar com as pessoas, como ajudá-las. A proposta, a nossa proposta é muito bem-vinda a esse assunto aqui hoje. Então, essa parte terceira do livro fala sobre as leis morais. Então, é a parte das leis morais. Eu vou só colocar aqui que o capítulo que a gente vai estar falando hoje é o capítulo 11 do livro, da terceira parte do livro, que fala sobre a lei de justiça, de amor e de caridade, ok? E a gente vai para a pergunta, a questão do livro 886. Essa questão aqui. A caridade, sobre a caridade e o amor do próximo. Isso é muito importante para a gente conversar hoje. Então, a gente vai falar sobre isso, tá bem? E aí, Kardec, ele pergunta o seguinte. Qual o verdadeiro sentido, o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E aí, os Espíritos respondem. Benevolência para com todos. Indulgência para as imperfeições dos outros. Perdão das ofensas. Então, nós temos que ser benevolentes, indulgentes, misericordiosos e saber perdoar, ok? Então, isso é ser realmente caridoso. Ser benevolente, indulgente e saber perdoar, ok? Então, isso é para com algumas pessoas? Não, para com todas as pessoas. Todas. Nós não podemos excluir ninguém. Então, Kardec diz o seguinte. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça. Pois amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível. Amar ao próximo, lembrando, é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível. O que não nos é possível, nós não fazemos. Ok? E todo o bem que desejáramos que nos fosse feito. Então, aquilo que você gostaria que fizessem com você, faça com o outro. O que você não gostaria que fizessem com você, não faça com o outro. Está o sentido destas palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. Então, temos que amar ao outro como um irmão, ok? A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, o dinheirinho que a gente dá, a comidinha que a gente dá, as roupinhas que a gente dá, ok? Isso não é a caridade apenas, isso é muito pouco para o que é a caridade. A caridade abrange o quê? Todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes. Todas as relações. E esses semelhantes, sejam eles nossos inferiores, né? Inferiores a nós, nossos iguais, iguais a nós, ou nossos superiores. Que são superiores a nós. Então, essas relações, né? Devem haver nessas relações a caridade. Sejam as pessoas, sejam as pessoas nossas inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. A caridade nos prescreve a indulgência, a misericórdia. Por quê? De indulgência, de misericórdia, precisamos nós mesmos. E nos proíbe. Nos proíbe de fazer o quê? A caridade. Que humilhemos os desafortunados. Então, a humilhação não é algo de alguém que tem caridade no coração, ok? Então, ela nos proíbe que humilhemos os desafortunados. Contrariamente ao que se costuma fazer. Nós costumamos é humilhar aqueles que são desafortunados, tá? Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for uma pessoa pobre, toda gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em lhe não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. Não devemos humilhar ninguém. O homem, verdadeiramente bom, procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Então, devemos sempre tentar elevar aqueles que nós olhamos e pensamos, esse é inferior a mim, vou elevá-lo, ok? Para que ele se aproxime de mim. Está bem, gente? Então, essa foi a nossa conversa de hoje, a nossa aula de hoje. Se você gostou dela, deixe o seu like. Se você acha interessante compartilhar, compartilhe. Se você tem dúvidas a respeito desse assunto, coloque suas dúvidas nos comentários abaixo desse vídeo. Nós ficaremos muito felizes em observar qual a sua dúvida, pois a sua pode ser a nossa, a dos nossos irmãos, a dos nossos colegas. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. O nosso canal a gente tem no YouTube, no Facebook e no Instagram. No YouTube você pode clicar no sininho para receber notificações quando a gente colocar conteúdos novos. Eu desejo a vocês um dia maravilhoso. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.